Realiza da Seresta E tantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta até o querer Quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Me choraste alguma vez E com meus beijos eu sei que Teu choro triste, meu amor Tu me ensinaste a confiar Que nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Pequenas coisas do amor Que eu te quero Que eu te quero Que eu te quero, tu bem sabes Me diga se mentias quando me abraçabas E ao me dar teu corpo depois E ao me dar teu corpo depois Me enganavas Se os teus caprichos e sonhos são feios Já não me interessa com teus devaneios Muitas vezes Muitas vezes me arrependo E outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres nem me deixas Eu não posso ser feliz Quisera eu saber O que se passa comigo Pois tento esquecer de uma vez Não consigo Não sei se é desejo, paixão Ou loucura Ou um mal tão grande Que não tem mais cura Porém te asseguro Que é a chegada hora Em que ficas comigo Ou então vai embora Teu jogo acabou Sufoquei meus anseios Já não me interessa Com teus devaneios Realeza da seresta Camas separadas Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro Foi um erro Esse nosso casamento E cada um possa seguir E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-lo de querido E você vai me chamar E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar num futuro grande dor Na frente deles vou chamá-lo de querido E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separ Camas separadas Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas prep Camas sap Obrigada Camas façam Com ex- działa Camas separadas Quero dormir para não ver Outra mulher em meu lugar Garçom, olhe pelo espelho Um homem de vermelho que vai se levantar Garçom, que até a orquestra Fica toda em festa quando ele sai para dançar Este homem já me pertenceu E a culpada fui eu da separação E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ele deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ele note Em tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outra mulher em meu lugar Realeza ao vivo 818755-6779 Realeza da Seresta Eu devia te odiar No entanto, só sei te amar Eu devia te esquecer E até outro amor procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto, veja o que aconteceu É que o teu amor mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem e dizer Dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Eu devia te odiar No entanto, só sei te amar Eu devia te esquecer E até outro amor procurar Eu devia te esquecer E até outro amor procurar Eu devia ter coragem e dizer Dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou E não acreditou Talvez chega o fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou O corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da tua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava a mulher Que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a tua vez E agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chega o fim Talvez chega o fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou O corpo ofereceu Pediu e suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Saí da tua vida Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava a mulher Que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três E agora vem a tua vida Realeza da Seresta Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como antes fui E que meus beijos não apagam os teus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas se compreendo e me conformo Mas não me culpes porque nunca te enganei Vou te deixando, não abandona o nosso ninho A culpa é tua, não fui eu que fracassei Queres deixar-me? Eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelo caminho serei sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Queres deixar-me? Vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte, sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão Queres deixar-me? Eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelo caminho, pelo caminho serei sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Queres deixar-me? Vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte, sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão Querido, tu não me amas Eu vejo agora O que tu queres é me maltratar Aí seguirei o meu perdão Aí seguirei o meu destino Enfrentarei até a morte Pois não me queixo da minha sorte Os nossos filhos não podem pagar Por um erro de matrimônio O nosso sonho foi nos casarmos Para nunca nos separarmos Querido, tu não me amas Eu vejo agora O que tu queres é me maltratar O que tu queres é me maltratar Mas seguirei o meu destino Enfrentarei até a morte Pois não me queixo da minha sorte Os nossos filhos não podem pagar Por um erro de matrimônio O nosso sonho foi nos casarmos Para nunca nos separarmos Para nunca nos separarmos Para nunca nos separarmos Por um erro de matrimônio O nosso sonho foi nos casarmos Para nunca nos separarmos Para nunca nos separarmos Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando E sempre lamentando O mal que te causou Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem, a saudade está me matando Ansiosa eu estou te esperando Podes crer no que digo Vem, a saudade está me matando Podes crer no que digo Vem, a saudade está me matando Podes crer no que digo Vem, desta vez viveremos em paz Eu te juro por Deus nunca mais Eu brigarei contigo Eu brigarei contigo Realeza da Seresta 87556779 Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando E sempre lamentando O mal que te causou Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem, a saudade está me matando Vem, a saudade está me matando Ansiosa eu estou te esperando Podes crer no que digo Vem, desta vez viveremos em paz Eu te juro por Deus nunca mais Eu brigarei contigo Vem, a saudade está me matando Vem, a saudade está me matando Ansiosa eu estou te esperando Vem, a saudade está me matando Ansiosa eu estou te esperando Podes crer no que digo Vem, desta vez viveremos em paz Eu te juro por Deus nunca mais Eu brigarei contigo Todo amor que eu lhe dei Você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar Que você existe Quando penso em você Até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim Você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar Já nem Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Pois eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Há momentos na vida que a gente não sabe entender Tanto que eu fiz para não te querer E hoje eu venho dizer que te amo Música Passei tanto tempo, meu bem, magoando você Fazendo loucuras pra não te querer E hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receio de não me aceitar E até vergonha de tudo que fiz Música Compreenda, procure entender Tudo aquilo passou Faça de canta que nem existiu E hoje eu venho dizer que te amo 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 Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes Realiza da Seresta ao vivo Você de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que eu sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Confesso não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor, sei que o amor é igual como o tempo que voa Se já não tenho bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que eu sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que eu sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Hoje eu tenho certeza foi tudo mentira Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim Sua carinha de santo por pouco não enganou Alguém que viveu de mentira e tanto lhe amou Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Cumpri uma passagem sólida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Hoje eu quero você bem distante daqui Dou vinte horas de prazo pra você sumir Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão Nem receber suas cartão Nem receber suas cartas pedindo perdão Vai, 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 vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Cumpri uma passagem só vida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Cumpri uma passagem só vida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Os bons tempos voltaram Realeza da seresta Deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor, rei, rei, rei De amor Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro Menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Mas viverá, mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Feche os olhos e sinta Um beijinho agora Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta De outra menina De outra menina E tem medo Que não se despedida Um beijinho agora Um beijinho agora E tem medo Que não se despedida E tem medo De tudo que eu choro No céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinha esperar Por você Mas eu sei Que não virá Pois não liga Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, candida Eu vou por aí Sem destino Não passo de um peregrino E caminha sem razão Oh, candida Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Oh, oh, cândida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, oh, cândida Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Realiza da Seresta ao vivo Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor E o mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor E o mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Bruputa Produções 8187556779 Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar daquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva Chuva E quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Que dá milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Tenho mais amor Saiba, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Saiba, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Releza da cesta Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação Sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi Meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partilento Num vagão Meu grande amor Meu coração E eu o deixei ali Sorrindo E a ti fiquei me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia Lhe deixou Deve sentir No coração A mesma mágoa E a mesma dor Do autor que fez Essa canção O autor que fez Essa canção O autor que fez Essa canção Na linha do tempo Realeza da seresta Eu te dei Ouro do sol A prata da lua Prata da lua Dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse bem Nos planos que um dia Já fiz pra mim Já fiz pra mim Você e eu Vou dizer Vou dizer Que nessas falhas tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Que nessas falhas tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas falhas tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Que nessas falhas tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor 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 Dizer que não te quero Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Realeza Na seresta Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Eu não vou morrer Não vai morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Realiza da Seresta Fofurinha onde você se escondeu Me responda o motivo desse adeus Fofurinha onde você se escondeu Me responda o motivo desse adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo de viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito Voltarei a ser amada Fofurinha onde você se escondeu Fofurinha onde você se escondeu Fofurinha onde você se escondeu Me responda o motivo desse adeus Sua ausência até me desnorteia Você me incendeia quando está perto de mim Fofurinha onde você se escondeu 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 Se não tem saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo se não tem saudade eu vou morrer Onde andará você Como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você Venha logo se não tem saudade eu vou morrer Onde andará você Onde andará você Como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você Venha logo se não tem saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo se não tem saudade eu vou morrer Onde andará você Onde andará você Onde andará você Onde andará você Venha logo se não tem saudade eu vou morrer Realista da seresta Valeu gente Onde andará você Onde andará você Onde andará você E a ver você Onde andará você E aí Onde andará você Onde andará você E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.